Sete horas agora e nove minutos, atenção para a previsão do tempo, muita gente na expectativa se esse frio continua intenso como foi ontem, Cátaly, ou se dá uma esquentadinha no clima. O que a gente faz hoje na hora de sair de casa? Leva blusa, não leva? Leva blusa ainda, mas acho que a gente não pode falar ainda em esquentadinha, pode falar em menos frio. Entendi. Os termômetros subiram um pouco, mas não é tanto a ponto de trazer calor. A tarde que o sol dá uma esquentadinha de leve, né, vamos falar assim, tá? Mas antes, Jogo, antes de falar de hoje, eu sei, gente, a imagem de ontem, mas como é muito cedinho, a gente recebe as imagens só depois. E eu queria te mostrar alguns registros que foram feitos ontem aqui em Londrina, na região, porque a gente teve um registro de 2,8 graus, a segunda menor temperatura do ano aqui na cidade, registro do Cimepar. Aí muita gente, claro, depois da necessidade de sair de casa, tomou coragem também e fez fotos, vídeos. Olha só as imagens bonitas que a gente tem, que foram feitas. Esse daí é um vídeo do Vitor Paiva, que mora numa chácala no Jamil de Cash, e fez esses vídeos aí. Esse daí é um agricultor também, produtor, ele é o produtor de verduras, que teve geada lá na produção dele. Um condomínio fechado na região sul, olha, grama branquinha, termômetros ali marcando 3 graus nessa região. E ainda quem estava lá em Ortigueira registrou o gelinho, a fina camada de gelo no local ali da cidade e mandou pra gente um registro de como foi a manhã de ontem. Graças a Deus, nas plantações não houve perdas significativas, né? Os agricultores registraram essa camadinha de gelo, essa geada ontem pela manhã, na região sul, principalmente de Londrina, mas sem prejuízo pra ninguém. Agora vamos dar uma olhada no nosso mapa? Vem aqui comigo pra você se situar, porque hoje é um outro dia, hoje ainda tem frio, saio de casa com a sua blusa. Olha só, a gente tem a indicação de geada apenas nessa região oeste e parte do sul aqui do estado do Paraná. Na nossa região norte, pegando leste também, o tempo abre, tem sol, tem poucas nuvens no céu. E a possibilidade de geada que existia pra hoje foi descartada em toda essa região mais clara do nosso mapa. Após temperaturas sobem pouquinho, mas já é bom pra você saber que não é tão frio como ontem. Olha aqui, a gente começou o dia com 6 graus, tava marcando aí por volta das 6 e meia, 6.8 e aos poucos vai subir nessa temperatura. Podemos chegar aos 22 graus, só que a sensação de frio, ela ainda permanece, porque nós temos ventos gelados e aos poucos esse ar vai ficando seco. Isso ajuda nesse resfriamento, tá bom? Amanhã, mínima de 10, olha como já sobe mais e vamos até os 24 graus. Essa massa de ar polar vai indo embora e trazendo esse calorzinho maior pra gente, principalmente amanhã e no fim de semana. Agora na cidade de Maringá, que é aqui pertinho, os termômetros chegam até os 23 hoje. Em Cascavel, onde ainda tem possibilidade de geada, o dia tá começando com 5 graus. Em Curitiba, com 4 graus, mas sem possibilidade de geada por lá. No litoral, chega até a máxima de 19 graus com sol. Nos aeroportos, a maior parte deles está aberta, só na cidade de Curitiba, que opera por instrumentos agora na parte da manhã, que tem uma dificuldade na visibilidade ali para os pilotos. E eu estou vendo aqui no nosso aplicativo, Cato, a indicação de neblina nas proximidades ali do terminal rodoviário, né? Um leve nevoeiro ali na Vila Cazone. Sim. Então também é normal até o sol aparecer, vai dissipando isso. Vai dissipando isso. Mas agora, motociclista, pedestre ali nas proximidades do terminal rodoviário, Vila Cazone, aquela região ali, atenção, atenção. Talvez na região mais alta não tem, às vezes tem, em pontos da cidade não tem nevoeiro, neblina nenhuma, em outros tem, fica intercalando, é normal isso aí. A temperatura chega a variar quantos graus, Cato, de um ponto ao outro da cidade no mesmo instante? Nossa, a gente tem até de 3 graus de diferença. Quando se trata de cidade, pontos mais baixos, por exemplo, como área rural, a diferença chega a mais do que isso, 5 graus, 6 graus. E a umidade também vai variando de acordo com o tempo. Altera, com certeza. Então é absolutamente normal.